A gente está aqui na Cordilheira do Cáucaso, fazendo um trekking aqui para acostumar um pouquinho com a altitude, não está muito alto, 2.600, mas é isso aí, é aqui Monte Elbrus, lá onde a gente vai tentar chegar no Cume. Isso aqui é o porquê de escolher a Rota Norte, olha esse trekking aqui, nesse vale, com Elbrus ao fundo, é uma coisa linda, é isso aí. A gente está agora no dia para levar parte dos equipamentos para o High Camp. Estamos aqui com a mochila um pouco pesada, vamos levar hoje, saí de 2.600 para 3.800, até a gente desce também de novo, dorme lá no Base Camp e amanhã sobe com o resto e uma vez só. Olha lá. Olha lá. O Albrus. É isso aí, está aqui 3.300, começou a entrar uma névoa. Aqui o time aqui atrás, tem uma pernada boa pela frente, mais uns 500 metros de subida, mas estamos indo, está todo mundo bem. Agora chegou em uma parte mais plana, beleza, mas já está de ombro bem roxosa, vamos lá em direção àquelas nuvens. Vamos aqui no glaciar. Olha o visual. Tchau. 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 Tchau.